E fala comigo meninas, rapaziada, Sucuri na área também de volta para mais um episódio de Resident Evil Episódio 7, se eu não estiver enganado Vamos aqui resolver o puzzle dos componentes elétricos Já deixei meio que no esquema, se liguem aí Nas peças, eu vou completar a última aqui E já mostro pra vocês Certo, salve, Ada Abriu aqui a porta principal E o esquema ficou assim, ó Deem uma olhada aí O nome das peças eu vou me lembrar de pouco Isso aqui é... Bispo... Não lembro, eu não lembro, eu não lembro Não sei jogar xadrez, vocês veem aí Que é assim que resolve esse puzzle, certo? Enquanto isso aqui Vamos seguindo Se tiverem curtindo a série, não esqueçam de avaliar Não adianta muito eu falar isso, né? Vocês não avaliam nunca Mas tudo bem Eu pensei em desistir, saca? De parar de gravar a série Mas aí eu pensei, mano Pera aí Até os meus boletos venceram O que eu não posso vencer, né? Aí Vamos dar sequência Aqui eu uso pra corar o veneno, né? Pera aí Tá Ah tá, preciso ligar a energia Ok Beleza Cara, qual que vai ser essa fita aqui? Não faço ideia, mano Vamos na sorte aqui Tá, agora aquela alavanca já posso puxá-la Jesus Cristo Queima Ahhh Ainda Eu não pegue Entrou E Entrou Ainda Eu É, quase que ele me acertou nessa ultima aqui. Vou combinar aqui. Ele ainda está vivo? Agora eu tenho você! Cês viram? Tá, fingem que não aconteceu isso, beleza? Vamo, vem pra cá, cara. Cê ficou no lugar errado e eu dei bobeira, mano. Agora eu tenho você! Era assim o esquema, mano. Dei bobeira. Sucuri, seu noob! Verdade, mano. Verdade, você está certo. Segura. Segura. O homem é resiliente. Morta o contêiner. Chumba ele. Chumba ele. Mano, foi hit kill, cara. Dessa eu não sabia. Sinceramente. Problema não, nem doeu. Nem doeu e a gente é persistente. Ok, deixa eu... Deixa eu me curar aqui também, né. Aqui, ó. Eu preciso de você aqui. Eu preciso de você aqui, nesta posição. Agora eu tenho você! Eu preciso de você aqui. Venha! Venha, criança! Venha! Vamos fazer isso! Vamos! Ok. Vamos esperar que seja o último deles. Leão, tenho uma notícia ruim para te dar, cara. Sua intuição não é muito boa, não. Eu até esqueci o que eu ia falar aqui. Ah, tá. Passamos aí sem danos maiores, né? Passamos tranquilamente. Sem ser... Sem ser estourado pelo container. E sem morrer nenhuma vez. Morremos a duas. Vamos que vamos! Vamos! Ada! Ada, onde você está? Aqui! Ada! Estou preocupado por um minuto. Eu não posso sair daqui. Eu não sei se eu deveria... Só faça isso. Eu não posso andar assim. Ok. Isso vai durar. Hold on. Eu posso fazer isso mesmo. Só relax, ok? Então, o que nós estamos fazendo agora? Deixe-me sair daqui. Mas você ainda não pode. Eu não só vou deixar você. Não como assim. Você não entende. A situação é pior do que eu pensava. Você não vai me derrubar tão fácil. Você está protegendo-me. Agora é o meu turno. Eu não percebi que nós estávamos guardar. Abre o eclair. Abre a minha espada. Não põe a minha espada, rookie. Ok. Eu estou tentando ajudar. O que é o seu passo? Você quer me ajudar? Nós temos que ir para a Neste. Neste? Vá para o laboratório. É isso. O carro do cabelo vai nos levar para a Neste. Minha espada é o ticket para rodar. Boa. Onde você conseguiu isso? Pouco. De qualquer forma, estamos quase lá. Ainda está toda dura. Agora está toda assim. Fragilizada. Mais feminizada. Ai ai. Meu coração é tão grande. Ah, essa perna perna. Deixe-me carregar-te. Não, isso só faz-me sentir pior. Como está a perna? Pior do que parece. Que parada. Ambos tiveram um chão na caixa. Dê um jeito nesse ego seu aí. Essa pode ser uma camada de um caminho. Então, se prepara, Leon. Essa trama é feita para o Neste. Não saiba até o final destino. Você sabe o que eu estava pensando? Eu não posso esperar que a FBI a raid Umbrella Headquarters e a levar esses bastidores à justiça. Eu concordo. Mas, para ser claro, você não trabalha em uma capacidade oficial. Isso é um caso federal. Uma vez que nós conseguimos o G-virus, eu volto em casa. Ei, Leon. Você confia em mim? Você confia em mim? Honestamente. Se eu não, você provavelmente estaria morto. Certo. Eu pensei que eu precisaria de ajuda. E eu estava certo. Se você puder garantir o G-virus, eu posso garantir o que aconteceu em Raccoon City nunca mais acontece. Ada. Você disse isso mesmo. É um caso federal. Eu não tenho a autoridade. Leon, olhe para mim. Eu sou uma responsabilidade agora. Se eu terminar esse caso, você é a última esperança que eu tenho. Eu não vou deixar você aqui. O que se você estiver atacado? O que se você precisar de ajuda? Eu vou estar bem. Não se preocupe sobre mim. Eu tenho que ver isso. E eu quero ver você de novo. Eu tenho um plano de viver, confie-me. Agora, chegando no Ness. Vá. Por favor, não temos muito tempo. Você vai precisar disso. Ok. Agora ele vai. Você acha que ele não vai? Depois dessa... Leon. Estou contando em você. Eu sei. É, né? Ai, ai. Aí. É, por essa eu não esperava, velho. Eu queria, mas não esperava, sacaram? Beleza. Pegamos aqui a pulseira. Eu já vou complementar aqui com um comentário bizarro, meu. Peraí. Deixa eu só. Putz, cara. Estou sem espaço, mano. Aí. Ganhou um beijo, hein? Se deu bem, hein? Ah, moleque. Aí. Deixa eu falar. Ué. Manos. Ah, tá. A pulseira de edificação ficou aqui em cima. Que susto, cara. Ah, não. Tá aqui, ó. Que susto. Eu achei que tinha bugado, mano. Tá aqui. Beleza. Aí. Deixa eu te falar um bagulho aqui, mano. Falar um bagulho aqui pra vocês. Na moralzinha. Mulher é foda, né, cara? Usa... Tipo assim. Sabe que é tão legal. E usa isso a favor dela, mano. Ai, ai. E nós, homens, somos como? Né? Somos todos... É... Como que eu posso dizer? Intuitivos, né? Vamos pelo nosso instinto. E acabamos cedendo. Né, Leon? Hum. É um beijinho. Vai até pra guerra no Iraque agora, né? Seu safado. Tá. Vamos seguindo aqui, então? Então vamos pro laboratório. Ai, ai. Mulher é bonita. Sabe que é bonita. É um perigo. Bem-vindo ao NEST. Enfim sua visita. Ok. Vamos investigar. Mas antes, eu quero administrar melhor aqui os meus itens. Para não passarmos perrengue. Beleza. Então é isso. Essa porta aqui vai estar aberta? Vai. E vai ser por ela mesmo que a gente tem que ir, hein? E essa aqui? Também. Deixa eu lembrar o que que vai ter aqui. Ah, caras. Aqui com a Claire foi aonde a... Foi aonde a... Putz. Esqueci o nome da menininha, da garotinha, mano. É. Minha mente bugou. Esqueci o nome dela. Vocês estão ligados, né? Foi aonde ela ficou. Eu não vou ficar tentando lembrar, senão minha mente vai bugar. Então... Vamos que vamos. Putz, cara. Estou só com uma munição de pistola? É isso mesmo? Então deixa eu mudar aqui para... Mas não acredito nisso, cara. Eu só estou com munição de 9mm aqui. Resolver esse probleminha agora. Rapidinho vocês não vão nem ver. Não vão nem ver. Ó. Vou guardar essa. Vou guardar essa. Pegar a Matilda. Tá. Matilda é 9mm. Qual que é essa aqui? Ah, essa aqui é 45. Tem que ser uma 45 então. Pera aí. Aí. Vamos dar de 45 aqui. Agora sim estamos prontos. Amo que ramo. Opa. Registro da sala de soneca. Mesmo esquema. Quem quiser pause aí. Porque aqui a gente vai continuar. Mesmo esquema de sempre. Tela cheia. Entra no clima. Apaga a luz. Pede ajuda. Paz, Jesus. E ramo que ramo. É? Meu irmão. Que fome é essa? Que fome é essa? Não. Você tem um problema. Nosso pano é pesado por necessidades nutrientes. Utilizando nossa pesquisa biológica. Por favor, gostem da nossa seleção saudável de alimentos a saudáveis. É, agora eu entendi porque aqui é refeitório. Só gente guloso. Combustível. Ok. Cadê você, meu jovem? Está aí, né? Venha para a mira do pai. Cortou, é? Toma. Eu já tive uma TV dessa aqui, hein? LG, tubão. Estou cheio de itens em casa. Estamos cheios de itens em casa. Estão cheios de itens em casa. Então tá. O chip eletrônico, vamos descartar aqui a serva então, pegar o chip, isso pode vir no end, beleza. Regulador de lança-chamas, putz cara, eu vou ter que deixar ele aí, aqui eu vou precisar do modulador pra fazer os lancezinhos lá, ok. Aí, vocês repararam quando o Leon recarrega, que da hora mano, ele coloca a lanterna meio que de lado assim, pendurada no ombro, muito irado isso. Aqui vai estar trancada né. Tá. Tá. Aqui eu só consigo... Entendi. Hum, cara, espera aí, qual que é a fita aqui? Pra onde vou, pra onde vou? Caramba, mano, qual foi? Hum, tá. Beleza, agora eu lembrei. Beleza, aqui tá limpo né, que a gente já passou. Agora a gente vai por aqui que tava... Dr. Lee, sua presença é urgentemente requerida por Chief Cartwright na área Oeste. Aqui o modulador. O G-Virus está na área Oeste. Ficou. Aí, vamos resolver o lance aqui já do modulador, pra gente ficar mais de boa. Deixa eu só guardar alguns itens aqui que tá me colocando espaço. Pô, essa chave mesmo aqui ó. Poxa cara, é... Eu vou deixar... Manivela acho que a gente vai precisar mais pelo menos nesse cenário aqui. E... E... E é isso. Vamos lá no lance do modulador, pra resolver. Rapidinho. Aí a gente segue reto. Beleza? Beleza. É... Não acredito? Foi... Era aqui na frente né. Aí. A gente resolve... Olha esse lance aqui é simples ó. Por exemplo tá OSS ali né. A gente antes vem aqui no nosso modulador, examina ele, aperta o A, está no esquema já, o SS, se tivesse em outro você mudaria a letra aqui com RB, dependendo de onde você estiver jogando aí, RT, RB, e com o controlador da câmera aqui, o direcional analógico direito, você controla a frequência, aí, está no esquema aqui, aí aqui, feito isso a gente usa. A notação é de Wayne Lee, esses documentos são os mesmos que a gente encontra com a Claire, então não vou ficar perdendo muito tempo não, vamos ao que interessa. Tá dando bobeira demais, hein, cara. Perdeu um lanchinho aí que estava na sua frente, velho, agora já era. Beleza, vamos seguindo reto aqui, então. Ah, essa parte aqui é irada, se liga. Tecnologia de ponta. Beleza, agora a gente vai para a área 2. E aí, estão curtindo a série? Vale aí, pô. Tô upando a 2K, bonitinho, tela cheia, limpinha, ó, cinemática. Vou levar uma erva verde. Deixa eu ver o que que eu deixo aqui, que eu não vou usar por agora. Não, vou deixar o combustível para o lança-chamas. Ok, vamos que vamos, é isso. Deixa eu ver se eu tenho algumas póvoras aqui para combinar. Não, então vai ficar aqui. Beleza. A primória é a pulseira de identificação. Jesus, o que aconteceu aqui? Isso é uma coisa bem ruim, viu, limpo? Bem ruim mesmo, conforme tu pode ver. Senhor, clarence de senhores, requerido para acesso à computação. Ok. Criaturas ecológicas. Quem assistiu a primeira temporada comigo aí, vai estar ligado. Ok. Vamos ver até onde que chega aqui, essa chama. Vamos ver se vai longe. Não vou gastar muito não. Aí, seus tribuxa aí, vai. Tem para seus irmãozinhos aqui também. Acabou ainda não. Ah, mano, agora é a paradinha dos códigos lá, né? Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui, velho. Pera lá, pera lá. Muita paciência. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. Pera lá, então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu acho que eu inverti. Era esse aqui, ó. Eu acho que agora vai dar certo. É para dar certo. Não, também? Pera aí. Era esse. Era esse. Ah, era esse aqui. Ah, droga. Hum, pera lá. Tentar mais uma vez aqui, senão a gente continua, beleza? Rapidinho. Esse. 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 Aê. Deu bom. Tá, abriu o primeiro setor, né? Tá. E o outro setor? Será que tem como abrir também? Hum, caralho. Não, beleza. Vamos ficar assim por enquanto. Qualquer coisa a gente volta aqui depois, certo? Deixa eu só explorar aqui a sala. Não deixar passar nada. Aqui é onde eu vou colocar o... Dispensando solução, agora. Combinar. Combinar. Aqui temos o Walter White. Breaking Bad, can't steal. Ah, mano, agora é o esquema da... De preparar a solução, né? Manual Mode, engaged. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. Container de solução, deu bom. Tá, agora a gente vai precisar resfriar ele, né? Objetivo contêiner de solução, legal. Agora a gente pode sair daqui, né? Ok. 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 Aqui, rapaziadinha. Tem que gravar esse código aqui, hein? Ah, legal. Que vai ser nada mais, nada menos do que aquele código lá que a gente tem que pôr no... Naquela sala lá que a gente tava. Vocês estão ligados, né? Vamos lá, então? Vai ser jogo rápido aqui, aparentemente. Vamos sair daqui? Deixa eu ver aqui. É. Sala de controle da estufa. Tá, beleza. Ahn... Deixa eu ver se a minha memória fotográfica é boa, cara. Vamos descobrir. Descobrir. Vamos descobrir. Pera lá. Ahn... Deixa eu lembrar aqui. Eu lembro que tinha... Esse. 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 E esse. Aí, deu bom. Liberou a outra área. Vamos lá. É a última esquerda, né? Vamos lá. Vamos lá. Estamos encaminhando para o último episódio. Se não for esse, vai ser o próximo. Agora a gente tá indo para a sala de resfriamento, né? Sem energia. Hum, cara. Daqui acho que eu tô me vendo uns flashes. É. Ó. Essas marcas na parede aí. Essas garras. Vocês estão ligados, né? O jogo dando munição de espinhada. O resto fica pela imaginação. Dá pra combinar aqui, né? Não. Aqui é o esquema do Urf. Não. Aqui é o esquema do Urf. Emp revenue. E aí. A energia foi restabelecida. Não sei se é uma notícia boa Aí tinha uma porta fechada ali, né? Vamos ver qual que é a dela Era essa aqui, ó Sala do servidor Faca, não Pô, a gente tá muito cheio aqui, hein? Vamos armazenar essa erva Isso, ó Tamo bem de chama Vamos que vamos Vamos lá Hum! Hum, eu coi da... Uô! Ah! 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 Ah, legal. Aqui a gente já tá no laboratório de resfriamento. Isso é interessante, hein? Pegar esse troféu aqui. Aí, esse troféu aqui tem o seguinte, mano. Ó, provavelmente ele vai ter aquela senha lá que a gente já abriu, na verdade, né? Que eu lembrava da primeira vez que eu joguei. Eu acabei decorando. Eu tô memorizando aqui porque eu não lembro se vai precisar ou não. Eu acho que não, porque a gente inseriu as duas, né? Espero que não. Aí o troféu pode dispensar. Bem-vindo de volta, Dr. Lee. Você tem 5 novos mensagens. Quem deixou o frio aberto? Ah, tá com frio, Leo. Para com isso, cara. É, quando foi a Claire que passou aqui, eu fiquei todo... Oh, meu amor, põe um casaquinho. Agora que eu liam, foda-se. Deixa eu só... Explorar aqui antes de... Ah, vambora, vambora. Aí, olha que irada essa animação aqui. Sacam só. Cooling sequence em progress. É, o que não é a tecnologia Umbrella. Beleza, estamos com a vacina aqui resfriada. Completo. Tá, tá. Deixa eu ver aqui onde vai ser nossa saída. Sem tempo pra brincar com vocês. Não, não, não. Nem pensar. Tô voltando aqui pro meu lugar. Onde que eu tenho que ir. Dá licença. Com sua licença. Com sua licença. Vou fazer o lance da solução ali. Aqui. Beleza. Aqui a gente utiliza... Cadê, cadê, cadê? Aqui. Dispensando a solução. Agora. Isso fez o negócio. Bom dia. Você se despeze uma solução perigosa sem autorização. As suas ações estão envolvidas, e você vai fazer o subjeto em suas ferramentas. Já dá pra combinar aqui? Já Ah não Fala sério, cara Por essa realmente eu não esperava, manos Maluco O Mr. X aqui, cara Na moral Aí, rapaziadinha Vamos fazer o seguinte Já fechou um arco legal aqui pra esse episódio O tempo também ficou bom Vou tá encerrando ele por aqui No próximo a gente continua exatamente desse ponto Tá? A gente fluiu bem nesse episódio, né? Tô ficando menos noob Aí, se eu não me engano, acho que já vai ser o episódio final A gente encerra a série e já vai pra outro jogo, fechou? Até o próximo vídeo Falou Valeu Tchau 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 Tchau